Prontão de notícia do Brog do Joe, desta tarde de domingo, dia vinte e quatro de setembro. Chegou informações até a nossa redação que um jovem aí, de Jandaia do Sul, foi vítima de afogamento do rio Ivaí, próximo a Prainha, mas no município de São Pedro do Ivaí. Precisa que as proximidades da Fazenda Buda. Essas imagens que vocês estão vendo aí, chegou via WhatsApp pelo grupo do Brog do Joe, que estamos levando em primeira mão pra você. E mais informações, detalhes completos no Brog do Joe a qualquer momento.